E nessa partida de futebol teve até futebol, o Popol também já aderiu a esse esporte lá na Bahia e agora também está aderindo aqui em Santa Catarina, jogando o cuidado importante no futebol hoje no Brasil e o importante é isso, né? É estar aqui curtindo, brincando com essa galera toda. Vamos dar uma conferida aí. Vamos dar uma conferida aqui em Santa Catarina. Vamos dar uma conferida aqui em Santa Catarina. Vamos lá! A barra fria Não é da cabeça, não dupla Você passou pela um Olha lá Passou? A baranquebra A barra fria A barra fria O que é isso? A barra fria A barra fria Está ficando um estaco, meu filho. Não, não, não. Está no posto. Está jogando, meu filho. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 A gente vai pegar a borracha pela perreceria. A defesa toda, olha, sobre o Evans. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Olha que bom, olha. Tem cuidado. Tá, olha. A rapinha, sem cair agora. Sem cair. Viu o Tijolo? Olha, sem cair. Olha, a menina tá acessando. Nossa senhora, que pesanelo. Quis! Emagina a pessoa a possui.